olá pessoal beleza aqui quem fala é o elton bem vindo a mais um tutorial do canal o elton tutoriais e no vídeo de hoje vou ensinar vocês como fazer miniatura para seus vídeos do youtube você que é um youtuber tem o seu canal aí e quer personalizar um pouco é a dica de hoje é bem interessante é para você que não manja muito photoshop é o do corel draw aí bom eu particularmente eu gosto de fazer miniaturas no photoshop mas eu vou fazer esse tutorial no corel depois eu mostro como fazer no photoshop também beleza então vamos lá eu estou aqui com o corel draw x6 aberto mas esse tutorial vale para qualquer versão do corel então vamos lá vamos criar aqui um novo documento é a unidade de medida que nós vamos deixar os centímetros mesmo e dá ok agora vamos na ferramenta retângulo vou traçar um retângulo aqui não precisa importar com a largura nem a altura nós vamos personalizar aqui agora vamos colocar aqui doze vírgula oito por sete vírgula dois e daí pronto bom por que que eu fiz isso é quando a gente exportar essa imagem aqui em pixel nós vamos exportar ela em 1280 por 720 pixels ok que é o tamanho que o youtube recomenda para miniaturas para ficar uma qualidade legal ok bom agora vamos é que que eu vou fazer agora a sua miniatura depende muito do tipo de vídeo que você está fazendo você tá fazendo um gameplay você tá fazendo um blog é enfim o que eu recomendo é que você coloca uma miniatura que chame a atenção dos internautas e que quando ele bateu o olho ali ele já sabe mais ou menos o que que ele vai assistir ok bom vamos lá então vou colocar aqui alguma imagem eu não tenho muitas imagens aqui disponíveis porque eu estou fazendo esse tutorial aqui de modo offline eu tô sem internet aqui no momento mas eu tenho algumas imagens aqui vou colocar um aqui só de teste colocar esses livros aqui ok aqui só como exemplo é eu simplesmente peguei arrastei da pasta e joguei aqui dentro aqui dentro do coreldraw nós vamos fazer o que vamos selecionar a imagem dá um clique nela vamos em efeitos power clip colocar dentro do recipiente e vou clicar aqui no meu retângulo pronto agora eu vou pressionar o botão control do teclado né a tecla contra aliás no botão a tecla control e clicar aqui no no retângulo ele vai abrir o modo de edição aqui do power clip agora eu vou pegar a minha imagem e ajustar aqui dentro do meu retângulo da melhor maneira que eu acho que eu acho que eu acho que mais ou menos aqui tá legal agora vou pressionar o control novamente e clicar na área branca de fora do retângulo pronto nós vamos agora tirar a borda ele tem uma pequena borda aqui ó preta vou tirar essa borda só clicar aqui no botão direito que ele tira a borda pronto agora agora o que vamos fazer vou aqui na ferramenta retângulo novamente e vou trastejar aqui um retângulo aqui acho que tá bom ok é vamos agora na ferramenta forma aqui ou f10 vou clicar aqui no nó da borda né na extremidade da borda e vou puxar um pouquinho aqui perceba que ele vai arredondar aqui todos os cantos pronto agora eu vou aplicar uma cor para esse retângulo colocar um preto mesmo ok vou agora na ferramenta transparência e vou aplicar aqui uma transparência uniforme e colocar aqui é a opacidade para 30 e pronto pronto é agora nós vamos escrever um texto aqui vou na ferramenta texto e vou digitar aqui no texto eu vou colocar uma cor branca aqui e vamos lá colocar aqui como criar miniatura e vou no plural como criar miniaturas vou escolher uma fonte aqui a fonte aí gosta do seu gosto é eu não recomendo colocar muitas fontes que dificultem a leitura não eu gosto muito dessa fonte aqui ó a century gothic não aplicou o branco é só aplicar aqui ó aqui a palavra miniatura eu vou colocar um negrito só para destacar um pouco bom e vou aumentar um pouquinho também vou colocar aqui também o tamanho 30 tá bom vou selecionar aqui o texto e o retângulo preto e pressionar a tecla é que vai centralizar na horizontal pronto é bom vamos personalizar só mais um pouquinho aqui eu vou duplicar esse texto clique aqui arrasta e com o botão esquerdo pressionado eu vou pressionar o esquerdo direita aliás e duplo agora aqui eu vou colocar aqui são interrogação e apagar o restante do texto e vou aumentar um pouquinho essa interrogação aqui é uma forma aqui de ficar um pouquinho aqui mais bonitinho beleza selecionar os dois os três aliás agora pressionar a tecla é de novo para ele alinhar na horizontal pronto gente a nossa miniatura tá criado agora se você quiser implementar mais alguma coisa aí depende de vocês ok agora vamos para a parte mais importante que é criar de fato a miniatura nós vamos aqui ó selecionar tudo né com a nossa ferramenta seleção ou pressionar a tecla ctrl a para ele selecionar tudo e vamos lá em arquivo exportar ou ctrl e aqui nós vamos colocar o nome da nossa miniatura colocar aqui miniatura miniatura teste o tipo eu gosto muito de colocar a extensão png o png ele vai exportar uma qualidade excelente ok vamos agora em exportar e aqui ó na opção centímetros não desmarcar aqui a opção manter proporção e vamos colocar aqui ó em unidades vão mudar aqui para pixels e colocar aqui 1280 por 720 e vamos dar ok pronto vamos agora lá na área de trabalho quando eu salvei tá aqui miniatura e tá aí criado criada a minha miniatura ok agora você vai lá no YouTube vai editar o seu vídeo e enviar sua miniatura certo quando você tiver enviando o vídeo também você pode colocar a sua miniatura no momento do envio ok então gente por hoje é só o tutorial tutorial bem simples bem básico aí de como fazer miniatura no CorelDRAW eu espero que você tenha gostado e se você gostou eu peço a você por favor que clique aí no gostei clique aí no joinha adiciona esse vídeo aos favoritos pois isso ajuda demais a divulgar o vídeo divulgar o canal ajuda o canal a crescer e me motiva a continuar fazendo mais tutoriais ok é e se você não é inscrito no canal inscreva-se aí para você receber notificações sobre novos vídeos nós já temos aí vários vídeos também no canal acesse aí o canal ok me siga no Twitter é o elton info o meu perfil e também é curta a minha fanpage lá no Facebook é o facebook.com barra o elton tutoriais eu respondo dúvidas no Facebook e também pelo Twitter e também aqui embaixo nos comentários se você tiver alguma dúvida alguma pergunta é só comentar ok então um forte abraço abraço pra você até o próximo vídeo e tchau